Olá, bem-vindos a mais um vídeo do canal e ao nosso segundo favoritos do trimestre de 2023. Vocês têm noção que já passou Páscoa, Dia das Mães, festa junina, a gente já tá, gente, meio do ano. Esse vídeo, então, vai cobrir os meses de abril, maio e junho e eu jurava que tinha testado muito mais coisas, só que não, até quando eu fui procurar, né, juntar ali os itens pra poder gravar esse vídeo pra vocês, eu fiquei meio na dúvida se já tinha aparecido no canal e muita coisa já tinha aparecido. A primeira coisa que eu quero favoritar pra vocês, eu recebi da marca e aí eu lembro que eu fui abrindo, né, o press kit, aquela coisa toda e aí quando chegou no produto, eu fiquei, hum, aí eu cheirei. E no momento em que eu cheirei, eu corri pra mostrar pro Ricardo, pra dar pra ele cheirar também. E aí ele cheirou e ele olhou pra mim e tipo, nossa! Eu tô falando do perfume da Natura Una Somos, esse perfume aqui com a embalagem vermelhinha. Tentei procurar no próprio site da Natura e não encontrei, mas encontrei na Amazon, no Mercado Livre, enfim. E como eu sei que os amantes de perfume esperam a descrição do perfume e eu não sou a melhor pessoa pra fazer isso, eu vou ler pra vocês as características da fragrância. E assim, gente, eu já tenho que adiantar que eu adoro a descrição dos perfumes. Adocicado intenso, criada pela combinação vibrante dos cítricos, cassis e frutas vermelhas, que contrastam com um buquê de flores robusto de gardenias, flor de laranjeira e ilang, ilang? Eu acho que é assim que se pronuncia. Envelopados por Vanilla e Kumaru, o que isso significou pra você? Pra mim, eu só sei que esse perfume é maravilhoso, ele é bem intenso, ele é bem feminino e ele tem um cheiro de mulher forte, sabe? Eu já antecipo que ele fica melhor para dias frios. Na casa dos 22 graus, 23, aí ok, aí beleza. Agora assim, pra sair com sol escaldante, né, que aqui faz um calor muito grande, aí não dá, aí não combina, porque realmente assim tem uma fragrância bem forte. O segundo produto que eu quero favoritar, que vocês já estão ficando cansadas de ver aqui no canal, é a escova Vetspo. Eu favoritei pra vocês há um tempo atrás a escova polvo da Marco Boni. Aqui no canal tem vídeo comparando as duas, tá? Eu vou até deixar linkado aqui nos cards e no box de informações. Mas a maior diferença que faz essa daqui ser melhor é que a escova polvo tradicional, ela vem com uma presilha, né, aquela presilinha aqui. Quando eu testei, né, quando eu comecei a usar a escova polvo da Marco Boni, eu tava com o cabelo grande. E aí a escova, ela me cabia muito bem, a largura dela era muito boa, só que com o passar do tempo, o meu cabelo muito cheio, muito volumoso, foi alargando demais. Tanto que aquele fechinho que tinha, não segurava, o fechinho caía. E aí depois eu cortei o cabelo e aquela largura toda de escova já não me cabia mais. E também, né, gente, ficar com aquela presilha caindo toda hora não é legal. Aí eu testei essa daqui no salão, me apaixonei porque ela é exatamente o que eu espero de uma escova polvo. E o melhor ainda é que ela não tenha presilha atrás. Quando eu trouxe resenha dela, algumas pessoas falaram que essa bolinha, tem uma bolinha na ponta, tá? Que essa bolinha agarrava no cabelo. Até hoje, eu acho, eu tô usando ela, na verdade, desde dezembro do ano passado. Até hoje, ela só agarrou no cabelo, eu acho que umas duas vezes e assim, não foi nada demais, sabe? Tipo, aí eu senti que agarrou, voltei com ela, ela soltou. Na sequência, eu quero favoritar duas paletas, que quem acompanha aqui o canal tem visto que sempre que eu vou fazer uma maquiagem e eu posso colocar essas paletas lá, eu tô colocando. E aí eu tô falando primeiro da paleta da LP Beauty, que tem um contorno, um blush e um iluminador. Por sinal, eu utilizei eles agora aqui na minha maquiagem. E aí eu virei de lado pra vocês poderem ver. Olha o brilho desse iluminador, olha esse blush. Ah, sem contar que tem espelho, tá? Tem um espelhinho aqui. Extremamente pigmentado, mas ao mesmo tempo, ele esfuma muito bem. As cores são muito bonitas, muito bonitas mesmo, tá? Toda vez que eu vou me maquiar, eu acabo ignorando outras paletas, eu acabo ignorando produtos unitários. Porque isso aqui tem tudo, isso aqui tem tudo que eu preciso. Tem um iluminador que ele consegue ser extremamente potente, mas ele consegue fazer esse brilho assim, ó, de dentro pra fora. Tem esse blush que ele é cremoso, mas eu consigo utilizar tanto com a pele molhada, quanto com a pele seca. Esse contorno, ele é um pouquinho quente. O contorno é diferente de bronzer, o bronzer é mais quente. E o contorno, ele é mais frio, porque ele imita a sombra natural. Esse contorno, ele tá no meio do caminho. Então acaba que eu consigo fazer tanto uma coisa quanto outra. E eu acho que isso acabou me conquistando também. Então, esses três produtos, e tem espelho pra levar pra viagem, ó, é fininho. E a outra paleta que eu quero favoritar, apareceu aqui no canal também, num vídeo exclusivo, né, testando os produtos, é a paleta Minimals, da Bruna Tavares. Essa daqui é a paleta de olhos. E aí, por que que, na verdade, assim, eu acho que nem todo mundo, né, vai gostar dos tons que tem aqui? Porque são tons mais terrosos, que é o que eu gosto de utilizar, e eu também fiz o meu olho com ela. Então, também tem espelho, o que já me conquista, mas os tons são perfeitos. Eu ia trazer nesse vídeo a paleta Transitions, também da Bruna Tavares. Porém, aquela paleta não tem brilho. E, às vezes, a gente quer um, sabe, um shine. E aí, aqui a gente tem esse branquinho que não é branco. Quem viu o vídeo lá, testando, né, essa paleta, viu que não é branco. Fica um tom meio vermelho, uma coisa, assim, um pouco de dourado, um pouco de verde, uma coisa louca, absurda. Tem um preto que é o preto. É um preto extremamente pigmentado. É aquele preto, assim, que você vai até ficar com um pouco de medo de utilizar. Porém, é uma paleta que, mais uma vez, esfuma como um sonho, como uma nuvem. E você não vai... Ah, manchou. Ah, não esfumou direito. Ah, agarrou no pincel. É perfeita. Falando de maquiagem, eu preciso favoritar o Hyper Real Fresh Canvas Cleansing Oil da MAC. A MAC lançou esse cleansing oil esse ano. O cleansing oil que eu gostava muito de utilizar e eu utilizei durante uns bons anos era o com Esqualano da Biosance, que, de tudo que eu já utilizei pra tirar a maquiagem, era o que mais deixava a minha pele bonita. Porque ele tratava também, sabe? E a minha pele, ela é mista. Então, eu tenho áreas que produzem um pouco mais de oleosidade e eu tenho áreas que são normais. Só que a minha pele também é muito sensível. Então, qualquer coisinha, eu já fico com bolinhas de alergia. A minha pele já começa a coçar, já fica muito sensibilizada e não dá pra eu fazer uma outra maquiagem. Ou eu, sei lá, até o protetor solar acaba ardendo. E aí, eu fui, então, pro da Biosance, que é um óleo demaquilante. E foi a melhor coisa. Mas aí, conheci esse daqui que, assim, gente, é tão bom quanto. E eu sinto que esse da MAC tira mais ainda a maquiagem. Sabe, assim, tira 100%. Porque, às vezes, quando eu utilizava o da Biosance, depois eu ia vir, assim, com a toalha, né? Pra secar o rosto e tal. Ainda tinha um pouquinho de maquiagem. O da Biosance não tinha fragrância. Esse daqui tem um cheirinho, mas, assim, um cheirinho bem calmante. Um cheirinho bem gostoso, sabe? Bem suave. É uma delicinha. Não fica na pele, mas acaba te dando uma experiência completa. Tanto de um sensorial gostoso, quanto daquela fragrância gostosa. Esse Cleasing Oil tem extrato de peônia japonesa, óleos de semente de girassol, jojoba, tisubaki, vitamina E. Tá dizendo que ele condiciona a pele, né? Pra deixar uma pele mais macia. Não causa acne e não obstrui os poros. E, realmente, eu não sinto que proporciona, né? Que me dá mais acne. Que a minha pele fica prejudicada, tendo em vista que eu tenho algumas áreas oleosas. E o último produto que eu quero favoritar pra vocês é o Beauty Sleep Night Serum. Serum noturno. Nutrição para cabelos secos da Braé. O meu, ele já tá por aqui, ó. Na metade. Um pouco abaixo da metade. Na metade. E, até agora, gente, eu não trouxe um vídeo falando exclusivamente dele pra vocês. E nenhum vídeo comparativo com outros produtos que têm essa mesma proposta. Me desculpem, mas se você quiser esse vídeo, comenta aqui embaixo pra mim que, né? Eu trago, gente. Eu trago. Eu preciso trazer. Porque, realmente, isso daqui tem mudado. Tem sido essencial na minha rotina com o meu cabelo. Eu comprei esse produto, eu ainda morava em Canoas, lá no Rio Grande do Sul. E eu utilizava. Eu vi a diferença que dava. Mas eu não utilizava tanto quanto eu estou precisando utilizar ele agora. Como o próprio nome já diz, ele é um serum que você usa antes de dormir. E por que ele tem sido tão essencial assim? Aqui, como faz muito calor, a gente fica muito no ar-condicionado. E a gente sabe que ar-condicionado resseca. Resseca a pele. Resseca o nariz. E resseca, principalmente, o cabelo. Então, o corpo a gente consegue hidratar, o nariz uma lavagem nasal. Mas e o cabelo? O que a gente vai fazer, né? O que a gente vai providenciar? Então, você pode utilizar esse produto antes de dormir. E aí, você, se quiser, lava o cabelo. Depois, quando acordar. Ou vai viver sua vida. E eu consigo fazer isso com ele, sabe? Ele é cremosinho, mas ele não dá um resultado molhado para o cabelo. E talvez seja isso que eu gosto tanto. Alguns produtos que eu já testei com essa proposta, Eu passava no cabelo e aí eu tinha que esperar o produto secar de novo. Para daí eu conseguir dormir, sabe? E aí, um cabelo denso, um cabelo cheio como o meu secar, Ah, demora muito. Então, eu descartava o produto. E esse daqui, eu consegui manter na minha rotina. Cabelo muito macio, muito hidratado. E uma coisa interessante, também, que eu gosto de fazer, é... No dia em que eu vou lavar o cabelo, Mas não vou fazer a utilização de uma máscara. Então, somente shampoo e condicionador. Na noite seguinte, eu aplico ele. Porque ele já é um tratamento, sabe? Ele já cuida muito bem do cabelo. Então, no outro dia, só shampoo e condicionador já me bastam. Ele possui uma ação antifreeze. Ele possui niacinamida, que tem como papel principal Controlar a oleosidade do couro cabeludo, Deixando com mais brilho. Ajuda a reter a hidratação nos fios. E oferece mais disciplina e maleabilidade. E tem também a vitamina E, que é um ativo antioxidante, Que previne a perda da cor dos cabelos coloridos. E protege qualquer agente externo, como poluição e umidade. Cabelos nutridos, hidratados e fáceis de pentear. Ele tá saindo pela metade do preço, lá na nossa lojinha da Beleza na Web. Ele tá saindo pelo valor de R$ 84,90. Eu acho um excelente investimento. Até mesmo, tendo em vista que, se você utiliza ele, E sente, de fato, o cabelo muito bem cuidado, Você economiza na máscara, quando você vai lavar o seu cabelo no dia seguinte. E ainda tá protegendo dos danos de calor, dos danos de ar-condicionado. Então eu acho, assim, que vale totalmente o quanto custa. E sim, quando esse produto aqui acabar, com certeza, eu vou comprar outro. Então esses aqui foram os produtos que eu mais amei nesse último trimestre. Comenta aqui embaixo pra mim produtinhos que vocês testaram aí nos últimos tempos E que ganharam o coração de vocês. Eu adoro olhar os comentários, porque eu sempre vejo uma coisa nova, Um produtinho ali que eu ainda não conhecia, que daí eu posso testar. E também recomendem produtos pra mim, né? O nome de todos os produtos com os links que eu tiver Vai tá aqui embaixo pra vocês no box de informações. E comenta pra mim também qual desses produtos aqui você já conhecia Ou se você se interessou em adquirir. Então era isso pro nosso vídeo de hoje. Um grande beijo e tchau!